Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Alagoas na Hora, o presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o deputado Alberto Sexta-Feira, que nos dá o prazer de estar aqui conversando com a gente. Antes de mais nada, gostaria de fazer os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Como sempre, pela gentileza de atender os nossos convites. Mas deputado, muita gente fala ainda da possibilidade de renúncia dia 18, que o senhor seguiria, talvez, aquele que é considerado o melhor caminho, deixando toda essa preocupação que vem acontecendo de lado. O que existe de concreto? O senhor pensa em renunciar? Não, 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 não. Não fato renúncia pela renúncia. O nome da renúncia é, como se der, fugindo das batalhas, fugindo do desafio, fugindo do compromisso. Não é a questão não é essa. O deputado Nezinho e a minha pessoa, estamos em interinidade com relação a ser ordenadores de despesas. Foi votado um ato na Assembleia, onde nos daram essa prerrogativa de ordenação de despesas por um período excepcional. A autorização, ela é excepcional. Entendemos que este prazo até o dia 18 é um prazo muito interessante para que se acabe essa excepcionalidade e para que se volte à normalidade da casa, com a instalação da mesa diretora com seus membros na sua plenitude. Agora, o senhor pensa, por exemplo, em se lançar candidato? Existe uma possibilidade? Eu não penso nisso agora. Eu não posso dizer que eu abro mão disso, porque eu sou um componente da Assembleia dos 27 deputados. Eu posso dizer que, nesse momento, o meu foco é exatamente mostrar aquilo que se trabalha com o dinheiro público na Assembleia. Esta é a minha missão, este é o meu foco agora, tentando conversar com os movimentos sociais, conversando com a sociedade, conversando com os poderes constituídos, mostrando, depois de um trabalho, de levantamento de números, depois de um pagamento que foi feito no mês de março, que a gente possa, com a verdade dos números, poder abrir esse diálogo importante para a sociedade da Guana. Dia 18 de abril, nas discussões que nós tivemos na terça-feira com o movimento social, que foi até a Assembleia, ficou marcada uma audiência pública para discutir os números da Assembleia em cima daquilo que nós apresentamos na entrevista coletiva da última terça-feira. Aliás, o senhor tem tentado mostrar exatamente essa questão da transparência, inclusive essa coletiva que o senhor se referiu a um reflexo disso. Mas o senhor evita falar, por exemplo, do tempo anterior. Claro que o senhor não estava, não fazia parte da composição da mesa diretora. Mas o senhor teve acesso a documentos da mesa diretora anterior? Não. Não é que eu evite falar. Eu não posso falar porque eu não tenho exatamente essas informações. Eu pedi, inclusive, um tempo à sociedade para que eu pudesse apresentar esses números. E quando digo que eu não estou vergonha, porque eu assinei o pagamento deles. O senhor assume a responsabilidade por eles. Assume a responsabilidade por esses números. Mas só por eles? Só por eles. O passado, quem tem responsabilidade, assume. Eu estou há um ano e dois meses, do ano e três meses como deputado e há dois meses como ordenador de despesa. Eu assumo toda a minha responsabilidade naquilo que me cabe ser responsável. Algumas pessoas falam que existem deputados ameaçados. O senhor, como presidente, mesmo interino ou em exercício da mesa diretora, o senhor tem conhecimento que alguns dos seus pares se sentem ameaçados no exercício do trabalho? Não, não tenho essa informação. Eu acho que ela não procede no sentido de ameaça. Ela pode até proceder no sentido da divergência. Aquela casa é uma casa de contrários. Divergência existe em qualquer parlamento. Mas ameaças? O homem que se sente ameaçado e não reage, ele não merece um mandato de deputado estadual. O senhor esteve visitando também, é claro, inclusive isso faz parte do próprio relacionamento entre os poderes, do devido respeito e também respeitando a autonomia dos mesmos. O senhor tem conversado com o Tribunal de Justiça e com outras instituições, a exemplo da Polícia Federal. No caso específico do Tribunal de Justiça, o senhor ganhou um prazo para falar sobre o pagamento da verba de gabinete, que é um assunto que o senhor tem se referido com uma certa frequência. O que o senhor vai dizer para o doutor Sapucá em relação a isso? Dresch, não é mentira. Existe uma crise profunda. Existe um momento difícil, eu acho que é o momento mais difícil do estado de Alagoas. Não tem comparação na história com esse momento. Existe uma crise no poder legislativo. Eu tenho certeza que a sociedade, meus poderes, quer o filho do poder legislativo, porque todos pressupõem a democracia forte e a democracia forte pressupõe um poder legislativo forte. Por isso que eu tenho preguinado, feito uma agenda com os poderes. Estive no Ministério Público com o doutor Coraci, estive no Tribunal de Justiça com o doutor Sapucáia, com o desembargador Sapucáia, estive ontem na Polícia Federal conversando com o superiante Luna. Vou estar agora à tarde, às duas e meia, com o presidente do Tribunal de Justiça. Estou marcando uma audiência com o governador do estado para discutir esse número com o executivo. Acho que faz parte desse momento para que os poderes possam dialogar. A busca de uma relação respeitosa, harmoniosa, independente. Para quê? Se encontra a saída. É a teoria do caos? Nós temos que sair nesse momento difícil, com verdade de números, olhando todos para a população. Porque o dinheiro que está na Assembleia é o dinheiro do povo. Nós temos que prestar conta. Por isso, essa atitude de divulgar esse número é para demonstrar que, de uma vez por todas, ninguém pode mais gerenciar a Assembleia sem todo mês prestar conta da sociedade. Exatamente. E é exatamente essa a questão. Por ser dinheiro público é que existe toda essa movimentação em relação à transparência. Só pegando o gancho dessa pergunta, o desembargador Sapucáia terminou para nós, dando prazo de 48 horas para que nós pudéssemos responder as informações sobre o verbo e o gabinete. Eu quero também reafirmar, o que eu tenho dito na imprensa, de que tudo que está sendo requisitado ao Poder Legislativo nós temos respondido. Ontem mesmo eu assinei duas notificações do Ministério Público. Todos os poderes que requisitarem informações nós estaremos entregando. Não tem nada o que esconder do Poder Legislativo. As informações são do domínio público. Agora, presidente, o senhor pensa, por exemplo, em atendendo a todos esses pedidos, a possibilidade de constrangir de uma forma ou de outra os seus pares, aqueles que estão afastados? De hipótese algumas. As relações pessoais, elas existem, elas têm que ser respeitadas. A minha vida toda, Adrach, foi respeitando as relações pessoais. Eu não imagino tomar atitudes, e termos tomado, provocando intrigas, provocando desavenças. O respeito ao ser humano é da minha índole. Agora, nem por isso eu fujo das decisões que estão sob a minha responsabilidade. Das responsabilidades que estão nas minhas costas. Mas isso não quer dizer também que eu vá comprar briga com todo mundo. Respeitando os pares, respeitando a sociedade, nós iremos continuar nessa trilha de buscar fazer uma nova Assembleia Legislativa. De acordo com os números que o senhor colocou essa semana na coletiva, depois de efetuados todos os pagamentos e todos os compromissos que a Assembleia dispõe, ainda há uma sobra de 1 milhão e 400 mil. Mas está incluído também aí o pagamento pela reforma do prédio original da Assembleia, ou então pelas folhas atrasadas dos servidores? Não, das folhas, não. Todos os pagamentos estão incluídos. Reforma da Assembleia, pagamento de ativo, inativo, custeio da máquina, tudo aqui está bem destrichado. O que pressupõe nesse 1 milhão e 400 mil reais, são as demandas do PCC, do plano de carreira dos servidores do Legislativo, estão sonhados há mais de 14 anos, o mobiliário, os equipamentos, o prédio novo, o aditivo que a empresa está solicitando para concluir o prédio, as ações trabalhistas que estão chegando, os questionamentos de cortes que foram feitos. Exemplo, nós cortamos todos os tetos acima do teto constitucional. São 30 servidores. Eles estão entrando na Justiça, e a Justiça está encaminhando o mandato de segurança para que se volte ao valor anterior. Nós vamos contestar, mas eu tenho dito que... Mas tem que talvez até depositar em juízo. Em juízo, decisão judicial se cumpre, depois se questiona. Então, todo esse tamanho de sobra está sendo todo discutido. Por isso que esse dia 18 de abril, essas relações com os poderes, são fundamentais para que se possamos definir. Existe sobra realmente no 2º da Assembleia de Ativo? Se tiver, se devolve e se aplica na cidade, na cidade do Estado. Ninguém está discutindo se vai ficar, se não vai ficar. A questão é, primeiro, técnica em cima de números verdadeiros. Eu posso dizer à sociedade aqui que está me assistindo, que esses números eu assumo todos eles. Agora, deputado, para a gente concluir, o senhor acredita que com base nesse trabalho de transparência, o senhor, claro, não sozinho, mas o senhor conseguirá restabelecer, digamos, a credibilidade do poder legislativo, somente com base nisso ou precisa fazer muito mais? Nesse momento, não. A crise existe e a sociedade, ela sabe. Ela sabe o que está acontecendo. Ninguém vai enganar. O que nós estamos propondo é a abertura, primeiro, do diálogo. O diálogo em cima de verdade. E a partir daí, com outras medidas que virão no percurso de tudo o que está acontecendo, com transparência de ações, na terça-feira nós aprovamos a cena do Ciafim, que abre o custo dos outros poderes. Nós temos que discutir o custo da Lagoas, para saber como o dinheiro do Estado, que é o dinheiro do povo, está sendo gasto com os outros poderes. Enfim, eu acho que todas essas medidas, o caminho é este, é o caminho da transparência, o caminho da verdade, o caminho de poder olhar nos olhos da nossa mulher, dos nossos filhos, das nossas famílias, dos nossos amigos, não ter vergonha de ter que baixar a vista. Este é o caminho para que a gente possa, a credibilidade acontecer. Porque a credibilidade, ela é de mão dupla. Eu acredito em você, você acredite em mim. Então é essa construção que eu acredito que não tem volta. Não tem mais volta alguém não publicar isso. O site da transparência da Assembleia, todos os meses, quando terminar o pagamento do mês. Deputado Alberto, sexta-feira, muito agradecido pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós vamos chegando por aqui. A seguir vocês ficam com o Oscar de Melo e o Plantão Alagoas. Boa tarde.